Música 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 Coração Música Música Eu sei lá, que é uma voz e é de mim A gente só me segue em mim Eu sei lá, que é uma voz e é de mim Eu sei lá, que é uma voz e é de mim Eu sei lá, que é uma voz e é de mim Música E como só foi virar Não tá pra ver E aí 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 Música 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 Fala rapaziada aí na espelha, só pra ver com vocês agora, beleza?